A história de Caim e Abel é um relato bíblico do livro de Gênesis, que narra o primeiro homicídio registrado na Bíblia. De acordo com a história, Caim matou seu irmão Abel por ciúmes e inveja, depois que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. A Bíblia não descreve uma condenação legal específica para Caim. Em vez disso, Deus o amaldiçoou e o tornou um nômade errante na terra. A punição de Caim foi ter que viver fugindo e vagando pela terra, com medo de ser morto por outros. É importante observar que essa história é uma narrativa religiosa e não um registro histórico ou legal. Ela não descreve um sistema de justiça humano como os que existem nos dias de hoje. Portanto, não é possível aplicar as leis e punições contemporâneas à situação de Caim e Abel, pois se trata de uma narrativa religiosa e mitológica. Nos dias de hoje, o assassinato de alguém, como cometido por Caim ao matar Abel, seria considerado um crime grave em praticamente todos os sistemas legais ao redor do mundo. As condenações variariam de acordo com as leis do país ou jurisdição específica em que o crime ocorresse. As penas podem incluir prisão perpétua, pena de morte, em países que ainda mantêm a pena de morte, ou penas de prisão com diferentes graus de severidade, dependendo das circunstâncias do crime, da legislação local e de outros fatores. As circunstâncias específicas do crime, como a motivação, a premeditação, a presença de agravantes ou atenuantes, e outras variáveis, também desempenhariam um papel importante na determinação da condenação. Além disso, as leis e punições para assassinato podem variar significativamente de um país para outro. Portanto, a condenação por um crime como o assassinato de Abel por Caim nos dias de hoje dependeria da jurisdição e das circunstâncias específicas do caso, e seria regida pelas leis do país onde o crime ocorreu. No Brasil, a pena mínima para o crime de homicídio, como o que Caim cometeu ao matar Abel, é de seis anos de reclusão, de acordo com o Código Penal Brasileiro, do artigo 121. No entanto, essa é apenas a pena mínima prevista por lei e não leva em consideração agravantes, atenuantes ou outras circunstâncias específicas do crime. A pena pode aumentar significativamente dependendo de fatores como a presença de agravantes, por exemplo, se o crime foi cometido com crueldade, motivo torpe, ou mediante pagamento, premeditação, uso de armas de fogo, entre outros. Vale ressaltar que o sistema legal brasileiro prevê uma série de agravantes e atenuantes que podem influenciar na pena final determinada pelo juiz, tornando as penas de homicídio muito variáveis dependendo das circunstâncias do caso. Além disso, o Brasil aboliu a pena de morte em sua Constituição de 1988, portanto, a pena máxima para homicídio no país é a prisão perpétua, que é uma pena muito rara e geralmente aplicada em casos extremamente graves. A pena mais comum é a prisão por um período determinado, que varia de acordo com a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do caso. Se um homicídio no Brasil envolver crueldade, motivo torpe e premeditação, a pena aplicada ao autor do crime tende a ser mais severa de acordo com o Código Penal brasileiro. Aqui estão as considerações gerais para cada um desses fatores. Crueldade, a presença de crueldade no crime, como tortura, tratamento desumano ou cruel à vítima, pode levar a um aumento significativo na pena. A pena será gravada em razão da crueldade do ato, podendo resultar em uma condenação mais longa. Motivo torpe O motivo torpe refere-se a uma motivação considerada indigna, vio ou imoral para o homicídio. Caso o crime seja cometido por motivo torpe, isso também pode aumentar a pena. O motivo torpe é um agravante que leva em consideração a má-fé do autor. Premeditação Em casos em que todos esses fatores estão presentes, crueldade, motivo torpe e premeditação, a pena aplicada ao autor do homicídio pode ser substancialmente mais longa do que a pena mínima prevista para homicídio no Código Penal brasileiro. A pena exata dependerá das circunstâncias específicas do caso, da avaliação do juiz e do júri, se aplicável, e das leis em vigor no momento do julgamento. É importante lembrar que o sistema legal brasileiro preza pela individualização da pena, levando em consideração todas as circunstâncias do caso para determinar a pena final. A sentença final para um crime de homicídio no Brasil, com agravantes como crueldade, motivo torpe e premeditação, dependerá da avaliação do juiz com base nas circunstâncias específicas do caso e da aplicação das leis vigentes no momento do julgamento. A sentença pode variar consideravelmente dependendo das provas apresentadas durante o processo e da interpretação do juiz. Em casos graves como esse, em que todos esses agravantes estão presentes, o juiz poderia aplicar uma pena consideravelmente mais longa do que a pena mínima prevista para homicídio no Código Penal brasileiro. A pena poderia incluir Prisão por um período longo, possivelmente superior a 20 anos, dependendo das circunstâncias específicas do caso. Regime de cumprimento de pena fechado, o que significa que o condenado passaria a maior parte do tempo na prisão, sem benefícios como liberdade condicional. Obrigação de reparar os danos à família da vítima, incluindo o pagamento de indenizações. Vale ressaltar que a sentença final depende da apreciação do juiz e do processo judicial como um todo. O juiz levará em consideração não apenas os agravantes, mas também a defesa do réu, as provas apresentadas, as circunstâncias atenuantes, se houver, e outras variáveis antes de determinar a pena exata. Além disso, o sistema legal brasileiro permite recursos, o que significa que a sentença final pode ser revisada em instâncias superiores em caso de discordância das partes envolvidas no processo. Legenda Adriana Zanotto